Pois é, é uma notícia muito interessante, muito importante para o Paraná, e hoje vai ter as 14h30 virtual, uma coletiva com a imprensa para dar detalhes sobre essa vacina contra a Covid, desenvolvida aqui na instituição, e agora até com o apoio do governo do estado, 700 mil reais anunciados na semana passada, e o que chama atenção é que a tecnologia é toda ela paranaense. A gente penou na questão de trazer a vacina russa, mas a gente parece que o Paraná está compensando ao criar uma política própria, um sistema próprio de vacina. A expectativa é muito grande, e pouca gente sabe, há dedo de maningaense nessa história. Há dedo, sim, de maningaense ajudando a isso, teria dado até a ideia para fazer a Universidade Federal do Paraná atuar, ir para cima, e pelas informações que serão passadas hoje à imprensa, me parece que o futuro é promissor, Paulo. De repente a gente vai ter aqui no Paraná um remédio, digamos, caseiro para essa pandemia danada aí. E aí Tchau.